O Coroata na TV recebeu imagens que mostram a ação de bandidos no Eco Marajá. As imagens foram obtidas com exclusividade pela nossa equipe. Mostram janelas sendo arrombadas por bandidos. Segundo informações, os ladrões estão entrando em casas do Eco Marajá, do novo residencial, e roubando portas, janelas e até vaso sanitário. Até agora, ninguém que fez essas ações aí foi preso pela polícia. A empresa que administra o Eco Marajá, a Jeová Barbosa, já disse que no local há vigias, mas devido ao número de residências, fica impossibilitado o trabalho, mas que vai aumentar o número de pessoas no trabalho de vigilância à noite no local. E já sabe quem são as pessoas que fez este crime, de quebrar janelas e roubar algumas portas e até vasos sanitários. O certo é que este caso está sendo agora investigado pela polícia.